A vitória do Aécio e Matão, mais guardada as devidas proporções, também é o número do Estado de São Paulo. O Aécio abriu uma diferença de 7 milhões de votos para Dilma no Estado de São Paulo. Infelizmente, não foi feito o dever de casa e o Aécio perdeu lá em Minas e perdeu no Rio. Todos nós sabíamos, o mundo sabia, que esses três estados definiriam a eleição. Ele precisaria abrir uma diferença boa em São Paulo, conseguiu com o Alckmin, mas não conseguiu no Estado dele e não conseguiu no Rio. O Aécio é um sujeito que também tem dois estados, ele é de Minas, mas frequenta muito o Rio de Janeiro. Ele precisaria ter ganho no Rio e ter aberto lá 2 milhões de votos, 2 milhões e meio, como se previa em Minas. Não conseguiu. Mas a análise que eu faço é o seguinte, o PSDB elegeu o deputado Massafera, aqui em Matão. Macris teve voto em Matão, Bruno Covas teve voto em Matão, Duarte Nogueira teve voto em Matão, os três são federais. Elegemos o senador. Hoje nós temos dois senadores tucanos e um petista, Marta Suplicy, por São Paulo. Temos o governador do Estado. E nós vamos, como sempre fizemos, cobrar dos deputados que tiveram votos aqui, além desse que eu citei, tem o da coligação que é o Rodrigo Garcia, que também teve 8 mil e poucos votos em Matão. Matão vai cobrar desses deputados o retorno desses votos em benefícios para a nossa cidade. Porque a gente entende que quem ganha a eleição tem que governar. E quem perde a eleição tem que ir para a oposição, mas ser uma oposição responsável, que reivindique dos candidatos que tiveram votos em Matão, benefícios e verbas para o nosso município. Futuramente, para o PSDB aqui em Matão, o que significam os números apontados aí na eleição para presidente? Eu costumo dizer que uma vitória, ela apaga os erros. Ninguém vê os erros quando você vence. E uma derrota, ao contrário, ela evidencia os erros. Todo mundo deveria se debruçar sobre a derrota e sobre a vitória e dizer onde errou, onde acertou. E trabalhar para não repetir os erros e ter sucesso na próxima eleição. É o que nós pretendemos fazer com a eleição de 2014, para disputar a eleição de 2016. Nós temos que ter candidato. O PSDB já aprovou que se tiver um candidato com o perfil de um Massafera, de um Lobinetto, de um Alckmin, de um Serra, de um Aécio, terá votos para eleger o prefeito. É sobre isso que nós vamos nos debruçar e procurar saber como chegar lá. O PSDB.